Você sabe o que é Sistema Eifes? Para que serve esse negócio? E Sistema Eifes com Steel Frame? Você sabe para que serve? Você sabe onde fica? Você sabe como é que funciona? Essa talvez possa ser a melhor solução para a sua obra. Fala, construtores do meu Brasil! Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E esse é o nosso bloco especial Construindo com Eifes. E agora é o seguinte, você que não sabe o que é Eifes, não conhece o que é Eifes, nesse vídeo eu vou falar tintim por tintim como é que você trabalha com esse sistema, quais matérias reais você utiliza, como é que você instala, como é que funciona. E vou acabar de vez com essa sua dúvida. Primeiro ponto que você precisa entender. Muitas pessoas não sabem o que é Eifes e nem entendem sobre o sistema porque ele é novo no Brasil. Ele ainda não é muito utilizado. Eu, Helena, já estou trabalhando com ele desde 2014, finalzinho de 2014. Mas, mesmo assim, a gente trabalha em poucas obras. E estou agotando cada vez mais nas soluções que eu utilizo, viu? E ele está entrando cada vez mais forte no Brasil, né? Só que, lá fora, nos Estados Unidos e Europa, a galera já usa há muito e muito e muito o T1. É um negócio, assim, ó, impressionante. E você vai entender agora o porquê que ele está utilizando e como é que ele está entrando no mercado. Porque, talvez, ele de verdade seja a melhor solução que você possa utilizar. E dar as soluções à solução que eu mais gosto. Mas, primeiro ponto, o que você precisa entender? Eifes significa, em inglês, é uma sigla, né? Para External Insulation and Finished System. E o que isso quer dizer? Isolamento Externo com Sistema de Acabamento. Ou seja, é um sistema que a gente usa de isolamento externo, proteção nas fachadas. Pois é. No fundo, no fundo, o Eifes é uma solução de acabamento de fachada em que eu posso estar utilizando com diversos materiais. Eu posso estar utilizando com steel frame, eu posso estar utilizando com o de frame, eu posso estar utilizando em parede de concreto, em bloco de concreto, em alvenaria. Eu posso estar utilizando, inclusive, em obras de restauração de fachada. Bacana, né? Lá fora, o que acontece? A galera já usa esse sistema muito, muito, muito tempo. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, ele é um sistema que te garante o isolamento térmico e acústico. E ele já vem, né? Já vem não, né? Já faz o acabamento da fachada. Então, é uma solução que a gente utiliza que ele é muito superior a esse negócio de só colocar a lã na parede, muito superior mesmo. E que ainda te dá um acabamento da superfície das suas fachadas fenomenal. Eu vou te dizer que eu visitei obras na Europa, visitei obras nos Estados Unidos, visitei obra na Nova Zelândia, visitei obra no México e no Chile. O do Chile foi legal, hein? Com o Eifes. E, cara, era impressionante. É um sistema que tem uma garantia acima da média. Eu vi uma obra no Chile que já tinha 10 anos e já tinha suportado dois termóteos. E estava a fachada linda lá. Sem uma trinca. Sem uma tinta descascando. Incrível, né? E o que acontece? O que você precisa também saber sobre o sistema Eifes? Ele trabalha com várias camadas de material, que eu vou estar passando para você já já. Está certo. E essas camadas aumentam o seu desempenho termoacústico, igual a gente falou, mas aumentam o desempenho também da durabilidade e diminui a manutenção. Então, por exemplo, eu estou fazendo nesse momento, né? Agora mesmo, uma obra em que a gente está utilizando o sistema Eifes com outros cabamentos superiores que vão dar para o cliente uma garantia de 15 anos. Imagina, 15 anos sem fazer manutenção, sem mexer. É isso. Nesse caso, esse cliente, né? Ele é uma escola. E imagina, gente, fazer reforma em escola é um negócio que é dor de cabeça, né? Quando é que eu faço obra em escola? É só nas férias. Você pega ele curto período de tempo para mexer. E o cliente entendeu nisso, né? Se eu tenho um sistema que eu posso ficar 15 anos sem mexer, eu vou pagar por ele. Mais caro que seja, eu vou pagar por ele. Por quê? Porque é 15 anos sem dor de cabeça. E o querendo ou não, gente, fachada é o que vem de uma obra. Seja escola, hospital, shopping, ou até uma casa. Quem tem uma casa? É muito chato a gente ter que ficar pintando de dois em dois anos uma casa. Agora, imagina, você poder fazer uma casa que você fica 15 anos sem ter que repintar. Você chega até e enjoa daquela cor, né? Você chega até e enjoa daquela cor. Então, primeiro ponto muito importante. Sistema Eifes é um sistema de solução de acabamento de fachada. Segundo ponto que a gente conversou, também muito importante, ele é uma solução que pode ser utilizada no steel frame, no wood frame, em alvenaria, em parede de bloco estrutural, em parede de concreto, em qualquer tipo de sistema. Isso porque, e eu vou te mostrar passo a passo agora, as soluções de material que a gente tem em as camadas. Eifes, tá certo? O sistema Eifes, ele trabalha em cima de substrato sempre, que a gente fala, né? Então, a gente tem que ter sempre um substrato. Esse substrato pode ser um desses sistemas que eu falei pra você. Depois que a gente tem esse substrato, a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com uma placa de EPS colada com argamassa. Pois é. E isso é um assunto pro próximo vídeo, esse negócio de ser colado. E por quê? Antes eram outras soluções que davam problema. Pois é. Mas é assunto pro próximo vídeo, você fica aqui nas playlists, que você vai ver qual era a outra solução, né? Que dava problema, e como a gente consertou, resoluiu esses negócios, né? Mas é a nossa placa de EPS colada com argamassa especial. Não é qualquer argamassa. AC1, AC2, AC3, AC3E, não é nada disso. É uma argamassa para sistema EFES. E a gente tem a nossa placa de EPS. É qualquer EPS? É um EPS de alta densidade, tá certo? E auto-extinguível. Por quê? Se a gente tentar botar fogo no EPS, que a EPS pega fogo, esse daí não pega. E ele tem alta densidade, por quê? Ele tem que resistir a sol e chuva direto, que vai estar pegando na fachada, e a impactos também. Ele não pode amassar. Imagina se é uma fachada. Opa, deu um soquinho, amassou. Não, não é assim com o sistema EPS. Depois que a gente colou o EPS, a gente vai para uma camada de proteção, uma camada de armadura. A gente vai pegar o sistema Base Coat, que é uma argamassa também, e uma tela de cobertura, de fibra, de vidro, estruturante, e fazer tudo isso em cima do nosso EPS. Então a gente vai pegar o nosso EPS e a gente vai argamassar ele todo com essa tela de cobertura estruturante. Depois que eu estruturei ele todinho, e protegi, enrijeci, inclusive, o meu EPS, aí em cima disso eu vou botar a minha textura, eu vou botar a minha pintura, eu vou botar a minha cerâmica, a minha pastilha, eu vou botar o acabamento que eu quiser. E o que a gente tem que... que é uma evolução, assim, absurda, que eu estou comendo que você pode também, é que o EIFES pode ser utilizado em fachadas novas, fachadas antigas e fachadas modulares. Eu vou te falar que eu já fiz obras em loco com ele, dá para fazer, dá trabalho, né? Porque eu colo o EPS, enrijei o EPS, depois argamassar o GPPS, dá um trabalho de zero. Mas quando a gente fala de sistemas modulares, que é o que eu já fiz em algumas obras aqui no Brasil, é um negócio muito superior. E por a gente estar trabalhando também com o EIFES nos módulos, e ele ser um sistema flexível, a gente tem, tipo assim, quase zero patologias, né? Quando a gente fala de transporte, estamento, instalação, etc. Então, o EIFES, para mim, é a solução do futuro de fachada. Eu vou te dizer que ele é um negócio, assim, absurdo. E se você está pensando, Pô, ele trabalha com isso desde 2014. Por que ele não decolou ainda no Brasil? Eu vou ser bem sincera, eu também não sei porque ele ainda não decolou, gente. Eu estou louca para ele decolar. E eu estou louca para fazer em todas as minhas obras. Porque quando a gente trabalha com EIFES, a gente não tem problema. Sabe aquela história que trinca, que dá errado, que fachada não é boa, etc. Pois é, quando a gente fala de EIFES, some tudo isso. Agora, se você quiser me ajudar a pensar por que ele ainda não decolou, como é que a gente faz para decolar esse sistema tão incrível, coloca aqui nos comentários para mim. Está certo. O que você vai fazer também? Dá aquela curtida. Se você gostou desse vídeo, gostou de entender sobre o sistema EIFES, gostou de saber que a gente tem obras construídas já há bastante tempo que estão lindas e maravilhosas. E se você ainda não está inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal. Além disso, não deixa de continuar assistindo nosso vídeo, porque a gente vai ter essa playlist, esse especial, único e exclusivamente sobre sistemas EIFES aqui no Brasil. Espero você no próximo vídeo. A gente se vê. Beijos. Tchau, tchau.